Semana passada, no último vídeo, o assoalho foi reparado maravilhosamente bem, está exatamente do jeito que eu gostaria. E se o propósito fosse voltar a rodar com o carro, ele já estaria pronto, já estaria rodando. Não é isso que a gente vai fazer. Eu acredito que além desse detalhe da funilaria, eu e a Bianca já tinha planos de fazer uma pintura nele e é o que a gente vai começar hoje. Obviamente existem dezenas, para não dizer centenas de formas de se executar esse serviço. Eu vou ter que optar por um das centenas de caminhos e com certeza ele também vai ser muito polêmico. Não porque eu vou pegar o caminho mais sinistro ou mais esquisito, mas porque isso faz parte da natureza humana, faz parte do mundo da internet. Mas vamos esperar as polêmicas aparecerem para a gente poder curtir e dar um pouco de risada. Características do Fusca. Nesse caso aqui, ao contrário, por exemplo, de um Uno ou da maioria dos carros de hoje em dia, o Fusquinha não é monobloco. Ele tem um chassi e ele tem uma carroceria, uma pequena carapaça, formato de joaninha. Apesar de ele poder ser pintado da forma que está, a gente poderia desde empapelar, calma que eu não vou fazer isso. A gente poderia usar jornal, empapelar aqui, borracha, friso, maçaneta, tudo o que a gente quisesse. Você pode jogar uma tinta aí para mudar, para dar uma revitalizada. Você pode fazer uma desmontagem, dar um banho de tinta, que seria pintar com as portas fechadas. Aí você é um pouquinho mais caprichoso. Desmonta tudo isso daqui, tira os vidros em papela, de preferência, e consegue dar um banho. Um bom banho de tinta. Ou você faz o que popularmente, eu não sei se ainda hoje. Hoje não, hoje com certeza não. Antigamente era chamado de, você vai dar um banho ou vai dar uma geral? Um banho era pintar o carro de porta fechada. Uma geral era desmontar a tapeçaria, desmontar por dentro, por fora, tirar vidro. E fazer uma pintura um pouco mais aprimorada. Essa palavra com certeza caiu em desuso, com a eclosão dos efrizinhos. Porque agora o que era uma geral virou uma restauração. Eu acho que eu vou fazer uma geral aqui. Eu vou voltar as origens e eu vou fazer uma geral nesse fusquinha aqui. Então, aviso aos navegantes, não é uma restauração, é uma geral. Vou fazer uma geral. E eu poderia muito bem agora, nessa situação, passar o que eu bem entendesse no assoalho. Piche, bate pedra, selante, o que me desse fibra de vidro, color jean, under seal, o que eu quisesse. Eu poderia passar no assoalho e poderia fazer a pintura do fusquinha. Da carroceria de uma forma externa. Não quero fazer isso. Eu quero fazer uma geral. E uma geral nesse fusquinha, não necessariamente, eu preciso separar a carroceria do chassi. Mas eu vou, porque eu quero fazer bem bonito, meu fusquinha. E por que eu quero separar a carroceria do chassi? Porque dentro do meu conceito de geral e daquilo que eu espero para esse fusquinha, se você está fazendo a pintura de um carro normal, que é cheia de tapeçaria por dentro, você não precisa pintar onde vai o carpete, onde vai a forração de porta, onde vai tudo. O fato é que o fusquinha vai emagrecer aí alguns quilos. Oi, Chiquinha, eu estou gravando o vídeo, pelo amor de Deus. O fusquinha vai emagrecer alguns quilos e por conta disso a tapeçaria, a parte da tapeçaria vai ser abandonada. E não vai voltar no lugar. Claro que eu quero fazer caprichado, então eu vou pintar. O que eu fizer aqui na carroceria do lado de fora, eu quero fazer na parte de dentro, em todos os lugares onde eu não vou voltar mais a tapeçaria. E já posso adiantar que eu não vou voltar nada de carrapatinho, nada de coisa que vai em assoalho. Claro que ele vai ter que ter tapete de borracha, mas toda aquela parte amarela que a gente vê hoje aqui, com restos de cola de tapeçaria, aquilo ali eu quero tão bom quanto na parte externa. Por conta disso eu optei, junto com a Bianca, claro, porque ela tem o poder de veto aqui nos nossos projetos, optamos por separar a carroceria do chassi. Isso é relativamente simples, desde que você se atente a alguns detalhes. Voltando, é uma geral, não é uma restauração. Eu preciso tirar o motor, Bianca, para isso? Não. Não? Nossa, que porquê. Mas a gente pode tirar. A gente pode, mas a gente vai tirar? A gente vai separar, né? A gente vai separar, mas o motor vai continuar ali, né? Não precisa mexer no bichinho, ele está bem. Depois que a carroceria subir, a gente vai ter acesso ali, vai poder lavar partes do câmbio e tal. Os zéfres em algumas partes ali por baixo, que de nenhuma outra forma a gente teria acesso. Então, o que eu pretendo fazer? Chassi, suspensão dianteira, rodas dianteiras, rodas traseiras, câmbio e motor ficam no chassi. Agora vem o começo dos desafios. Bianca, o chicote vai ficar com quem? Com a carroceria ou com o chassi? Com o chassi? Não, com a carroceria. Por quê? Aqui, pode vir aqui, a gente já vai começar a mostrar. Vou começar a mostrar aqui por dentro. Aqui eu já adiantei algumas coisas, eu já tirei o tanque. O chicote, ele está aqui, ó. Esse daqui é o chicote que vai para trás do fusquinho. Então, ele não passa lá por dentro? Ele passa por dentro, mas ele fica flutuando ali no assoalho. Então, não vai precisar, na hora que a gente levantar a carroceria, o chicote sobe junto. Então, a gente não precisa se preocupar com essa parte do chicote. Na verdade, a única parte que vai ter que ser removida é a do positivo da bateria, aquela que vai para o motor de arranque. Mas isso é fácil de fazer. Aqui na frente, o que prende a carroceria no chassi? Esses dois parafusos aqui. Agora eu estou falando estruturalmente. Esses dois parafusos aqui. Se fosse um Fusca mais moderno, ele teria um reforço aqui com mais duas. A partir, se eu não me engano, dos anos 80, ele passou a ter esse reforço aqui no túnel central. Tá legal? Outra coisa, agora mecânica, que limita a separação da carroceria do chassi, a coluna de direção. Basta soltar o acoplamento aqui, que eu consigo levantar a carroceria, deixando a caixa de direção na suspensão e essa barra vai subir junto com a carroceria. Freio, fica alguma coisa na carroceria ou fica no chassi? O que você acha? Fica no chassi. 100% do freio vai ficar no chassi. Então, a gente não precisa se preocupar. Tá legal? Agora, a gente vai dentro do carro. Adorei esse reparo. Acho que foi o reparo que me trouxe mais orgulho até hoje. Bom, aqui dentro, eu tenho a linha de combustível, no meu caso já é essa gambiarra, já é essa mangueira aqui, porque o caninho de dentro do túnel, ele entupiu, porque enferrujou, porque oxidou, porque o carro é velho mesmo, tem quase 50 anos, tem 48, e então eu passei isso daqui. Obviamente, essa é a forma correta? Não sei. Aí quem vai ter que definir é você. Tem algumas alternativas. Você pode, talvez eu vou tentar fazer isso, vou falar com o Luiz da Zan Racing, para fazer uma tubulação de inox bem bonita, igual daqueles gols que ele costuma fazer para a linha de combustível lá para trás. Essa é uma opção. Outra opção, essa é mais fácil de todas. É desmontar o túnel no meio, fazer uma cirurgia e trocar o cano, colocar um cano novinho. Mas tem gente que alega que faz isso. Mas enfim, não sei, eu não sei se nunca vi, para falar a verdade. Então aqui, para quem nunca viu um fusquinha sendo esquartejado, bem aqui onde eu estou com o dedo, onde aparece essa borracha aqui, essa daqui é a parte de, essa borracha é a vedação entre carroceria e chassi. O assoalho, que é o objeto da nossa discórdia da semana passada, ele faz parte do chassi. Então ele vem tudo por esse perímetro aqui, existe um monte de parafusos. Ali na frente, parte de baixo, o chapéu de Napoleão, porque parece o formato do chapéu do general. Parte de cima aqui é conhecida como cangalha. Aqui nessa região não tem nenhum parafuso nesse modelo, seriam aqueles dois embaixo do tanque ali, mas não é o nosso caso. A gente só tem dois parafusos aqui embaixo, verticais, maiores, e dois do lado de lua, que prendem a ponta da caixa de ar no, na parte, nos extremos do chapéu de Napoleão. Aqui, linha de combustível flutuando, chicote flutuando, viu como ele não, ele está solto, Bianca? Esse fio preto é o fio do meu contagiros, tá? Que está escondidinho ali no, no, no porta-luvas. Deixa eu colocar o banco aqui. Aí o chicote vem para cá, no nosso caso o regulador de tensão, porque eu tenho o dínamo, e ele sai na parte da carroceria aqui. Como a gente está vendo, o único fio que eu vou ter que soltar, para fazer essa separação, esse divórcio, é esse daqui. É esse daqui que é o fio que vai para o motor de arranque. Então eu tenho uma série de parafusos verticais aqui, M8, que passam por todo o perímetro dos assoalhos na caixa de ar. E eu tenho, nessa parte traseira aqui embaixo do banco, dois ou três de cada lado, são dois aqui e mais dois ali. Que, teoricamente, se eu soltar tudo isso, falta alguma coisa ali para trás, mas se eu soltar tudo isso, desde a parte da frente do fusquinho até aqui, teoricamente, a carroceria vai estar solta. Vamos ver o que tem lá atrás que vai atrapalhar a gente. Aqui, se eu tirar o pneu, eu não fiz isso ainda, existe um parafuso, se eu não me engano, é um M10, na vertical também, de cada lado, que apoia num pequeno coxim. Então tem uma estrutura na carroceria que prende essa região posterior da carroceria naquela estrutura do chassi também que segura, que na parte de baixo vem o facão. Obrigatoriamente, a gente vai precisar soltar esses dois parafusos. Outro motivo de discorda, nosso filtro de óleo, numa posição ridícula, extremamente baixa, correndo o risco de levar uma pedra que nunca chegou. Em mais de três anos que ele está nessa configuração, e eu andando aqui onde as ruas não são pavimentadas, se ele tomou uma pedrada, e ele tomou, porque eu estou passando o dedo aqui num amassado, não foi o suficiente para mandar tudo para o espaço. Então, como esse suporte está preso na carroceria, é uma exceção no caso do Fuscate, e o motor vai ficar no chassi, eu vou precisar soltar o filtro de ar e deixar ele solto aqui, o filtro de ar, de óleo, e deixar ele solto aqui. Felizmente é fácil, porque basta eu tirar o para-choque. Por último, aqui no cofre do motor, Bianca, eu já adiantei o nosso serviço, ele está bem diferente do que a gente está acostumado a ver, sem a dupla Weber, sem os coletores, porque a carroceria, aqui o limite da carroceria, não ia permitir que eu levantasse essa parte, se a gente estivesse com os carburadores. Alguns Fuscas dos anos 80, Itamar, eles têm essa parte um pouco mais aberta, provavelmente para facilitar na linha de montagem, e eles já conseguirem subir com pelo menos os coletores da dupla carburação. Não é o caso desse 1972, originalmente 1300, mas se fosse 1500 do mesmo ano, a carroceria seria exatamente do mesmo jeito. Bom, o que eu me lembre, são somente esses pontos de fixação. Se a gente descobrir mais alguma coisa, obviamente que será mostrado. Bom, então eu acho que ficou claro que o que a gente quer fazer envolve mexer com tapeçaria, mexer com alguns componentes mecânicos, mexer com a parte da carroceria em si, e também mexer com a parte elétrica. Ou seja, a chance de dar alguma coisa errada, quando se mistura tudo isso, é enorme, se você não for uma pessoa organizada. Eu já comentei isso quando a gente fez a pintura do Cerejão, do Thiago Gaban. Se não tiver uma... Por mais eufórico que você esteja, no momento que, igual eu e a Bianca, vamos desmontar? Vamos. É um momento de euforia? É. Você não pode tomar, deixar isso, suplantar a sua necessidade de organização. Porque se você sair desmontando, igual um louco, quebrar peça que não existe para reposição, ou peça Zé Frizinhada, que depois você não vai conseguir colocar, você com certeza vai atrasar muito o teu projeto e vai acabar aumentando o custo total da reforma, da restauração, da geral, do que quer que você esteja fazendo. Tá legal? Então, eu vou começar a desmontagem agora com a Bianca. O que eu vou fazer? Eu preciso atuar em todos esses pontos que eu mostrei. Eu preciso separar o chicote nesse momento, colocar numa caixa organizada, Bianca? Não sei. Não. Não, porque a gente não precisa mexer nele agora. O objetivo é separar chassi de carroceria. Eu posso soltar o chicote a semana que vem. Eu posso soltar o chicote, limpar o chicote, revisar o chicote, e depois montar o mesmo. Eu posso aproveitar a oportunidade para trocar por um novo, um Shinwelsky, que é o que eu, pelo menos no momento, eu estou acreditando que eu vá fazer. farol, peças de acabamento, isso são detalhes importantes aí de serem guardados. Grampinhos, pequenos detalhes aí que a gente... Normalmente, quando você não sabe o nome da peça, é que você tem que guardar. Se você souber o nome da peça, fica mais fácil você buscar uma informação, se ela existe no mercado ou não, e fazer uma substituição, ou então guardar em definitivo. Não é o nosso caso. Então, eu com a Bianca vou começar a fazer uma desmontagem. Não vou, no momento, jogar nada fora. Lembrando que estou desfalcado de mão de obra aqui em casa, então, quanto mais leve a carroceria estiver, é melhor para levantar. Dois adultos conseguem pegar uma carroceria depenada, sem porta, sem vidro, sem nada, um pela frente e um pela traseira, levantar na altura que precisar, calçar e puxar o carro por baixo. Eu vou ter que tirar para a lama? Tudo vou, porque vai fazer parte do processo de pintura. Por outro lado, quanto mais peças você deixar na carapaça, nesse momento, menos espaço você vai ocupar com peça, a possibilidade de você perder alguma coisa é menor. Então, a situação ideal aqui, para mim, seria se eu conseguisse soltar esses pontos, levantar a carroceria, calçar, e aí sim começar a trabalhar individualmente. Não vai ser a minha realidade, eu vou acabar soltando para a lama, e talvez eu tenha que tirar até os vidros. Mas eu vou pedir ajuda da Bianca, então, eu vou começar o serviço agora. E aí, eu vou começar o serviço agora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Os dois parafusos que eu tinha comentado Que prendeu a carroceria aqui Estão soltos Coluna de direção solta Todos os parafusos do perímetro Do assoalho soltos também Os parafusos internos Que prendem a carroceria Tanto do lado do motorista Quanto do passageiro Soltos Esse é o parafusinho que eu tinha comentado Que prende a traseira da carroceria Numa estrutura do chassi Da parte posterior do chassi Também solto dos dois lados E obviamente como é possível ver Sem os quatro paralamas Tudo na tentativa de minimizar O peso da carroceria Apesar de que quatro paralamas Se a gente for considerar Que ainda está com porta Está com vidro Montadas as portas Aí na Máquina e tudo mais Não vai Não vai alterar muito Mas de qualquer forma Eu vou começar a tentar Separar a carroceria do chassi Eu fiz isso A última vez Há mais de 20 anos Se eu não me engano A última carroceria Que eu separei Eu fiz isso Depois que Eu tinha soltado Todos os parafusos possíveis Ou que pelo menos Eu tinha pensado Que eu tinha feito isso Eu coloquei um macaco aqui Um Um toco de madeira Nessa parte da Da carroceria E eu fiz Essa Esse movimento Então olha A Bianca aproxima daqui Ela já vai poder mostrar Que realmente A carroceria Ela está levantando Em relação ao Ao chassi E aqui é a prova De que A gente começou A separar a carroceria Do chassi Ou seja Eu não tinha esquecido Nenhum Parafuso O que eu preciso fazer agora Calçar por dentro Entre o assoalho E a carroceria Para que eu possa Ir alternando A posição do macaco Da esquerda Para a direita Da frente Para trás E levantando cada vez mais Bom Só de forçar Aqui Bianca Mostra a altura Que a gente já tem aqui E vem aqui na frente Mostra No chapéu de Napoleão Que a gente conseguiu já Um espaço De uns 2 ou 3 centímetros Então eu vou calçar Eu vou calçar Essa parte central Aqui do chapéu de Napoleão Para cada vez mais A gente levantar a carroceria Em relação ao chassi Pronto Agora eu consigo calçar Desse lado Desse lado também Bom Lembrando Dois detalhes Primeiro Tive preguiça De desmontar o carro Por completo Tirar vidros Tirar porta E mais alguns detalhes No primeiro momento Nos pneus E nessa parte Nessa estrutura da carroceria Então a mesma coisa Que eu fiz ali na frente Do lado direito Quer dizer Com o macaco Eu vou fazer do outro lado Até que Esse perfil Ele consiga chegar Do outro lado A frente Da mesma forma Apesar de ela ser Bem mais leve Eu consegui levantar Ela Com a ajuda Da Bianca Ela conseguiu Atravessar Essa madeira Mas a madeira Não é o que eu quero Deixar em Definitivo Um detalhe Se Se você vai fazer A troca do assoalho Você precisa levantar A carroceria Talvez não precise Nem ser tudo Isso que a gente Está levantando Para ter acesso A esses pontos Bianca Vem cá Essa carroceria Ela nunca tinha sido Separada Do chassi Tá E aqui está Um dos principais Motivos Pelo qual Optei por não Trocar o O assoalho Completo Além De ele estar Em perfeito Estado Aqui A solda Ali na frente No chapéu de Napoleão Está muito íntegra Isso daí a gente já vai Ver em mais detalhes Um pouquinho mais adiante Quando eu for fazer A preparação Do assoalho Eu tenho A melhor A situação ideal Esses furos Eles estão Alinhados Com os furos Aqui Da 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 caixa de ar Depois a Bianca Vai mostrar a caixa de ar Por baixo Mas se você vai trocar O assoalho O que você precisa fazer Colocar o assoalho Aqui Sem soldar Ali na frente Colocar alguns Parafusos de referência Aqui nesse perímetro Descer a carroceria Um pouquinho E verificar Exatamente O que existe De excedente Na frente Ali onde vai No chapéu de Napoleão Para fazer Para aparar Ali Para fazer o desbaste Perfeito Para no momento Que você descer A carroceria Aí não importa Se você vai usar Cola Se você vai usar PBA Se você vai usar MIG TIG Solda da NASA Aquilo que você quiser Você vai ter O assoalho Perfeitamente alinhado Tá Então um erro Que eu já cometi No passado Foi Achar que as peças Elas vinham Todas alinhadas Então o que eu fiz Eu levantei Separei a carroceria De chassi Joguei a carroceria Para um lado Fiz a troca Do meu assoalho Com o máximo De capricho possível Dentro das minhas condições Na época E no momento Que eu fui descer A carroceria No chassi Os furos Não batiam Felizmente Eles não batiam Por uma pequena diferença Talvez de uns Dois ou três milímetros Em relação Ao furo Então eu precisei Alongar Cada um desses Orifícios Aqui Para que eles Alinhassem Na caixa De ar Então foi Bastante frustrante Mas foi uma lição Que eu aprendi Na prática Tá legal Então o que eu vou fazer É levantar do lado De lá Para poder atravessar Aquele perfil Metálico E depois fazer A mesma coisa Aqui na frente Não sei se a Bianca Vai conseguir mostrar Aqui uma parte Que com certeza Eu esqueci De citar Desde o começo Do vídeo Ou eu falei Que o chicote Ele ia ficar Todo suspenso Na carroceria Só que eu esqueci Que Dessa parte Que vem até o motor Então tem a Afiação do dínamo Aqui do sistema De carga Positivo Pós-chave E o sensor De Pressão de óleo Tá Isso daqui Vai ser fácil De soltar Uma outra coisa Tonela Seu preguiçoso Por que você não Tirou a capa Da ventoinha Eu vou tirar A capa da ventoinha Porque eu vou Precisar levantar O carro Pelo menos Uns 40 centímetros A menos Para deslocar O chassi Para cá Por que eu não Fiz isso antes Porque senão Eu precisaria Soltar Toda essa tampa Aqui Ah mas você vai Ter que soltar Já era para ter soltado Não precisa Deixa ela aí Não é isso Que eu vou trabalhar Agora Quanto mais Vamos dizer Montado o carro Ficar Enquanto eu não Estiver efetivamente Trabalhando nele É melhor Eu consigo manter As coisas Um pouquinho Mais Mais organizadas Bom Bianca conseguiu Atravessar O perfil Metálico Ali Kátia saiu Aqui agora A pouco E não gostou Nada Do que a gente Está fazendo Com o Fuscate O problema É que eu vou Precisar dela Para conseguir Apoiar Eu estou com Duas escadinhas Ali Que eu peguei Emprestado Uma está ali A outra A gente vai montar Desse lado Qual que é a minha intenção A gente vai pegar Um de cada lado Ou pelo menos Vamos alternando A parte traseira Da carroceria Apoiar Na escada Até ela ficar Numa determinada Altura Que eu consiga Passar Essa parte Do motor Aqui por trás Da saia O que eu acredito Que não vai ser Muito difícil Porque eu vou Soltar o frio de mão E eu vou empurrar O chassi Aqui para baixo Para isso A carroceria vai ter Que estar Mais para cima Antes de chamar ela Porque eu tenho certeza Que ela só vai vir Uma vez aqui E vai querer Que seja rápido Eu tenho que garantir Que vai estar tudo Em ordem Para a gente fazer Isso o mais rápido possível Bom Como não é TV a cabo As coisas não correram Muito como eu Tinha previsto A única coisa Que foi prevista É que a Cátia ficou brava Mesmo Quando veio ajudar a gente A colocar na escada O que não foi previsto É que esse perfil metálico Por incrível que pareça Ele cedeu Com o peso do fusquinha Então ainda que Provisoriamente Eu consiga manter ele Nessas condições Eu acho que Para deixar ele descansando Eu não vou conseguir O que eu errei E errei feio Eu falei que era só Soltar o cabo da bateria Do chicote É o único Que não vai precisar Ser solto Porque O assoalho Ele está O chicote Ele vai continuar Preso Na carroceria Eu vou precisar Soltar todo o chicote Traseiro Que passa aqui Pelo cofre Do motor E é isso Que eu estou fazendo Agora Não somente Nessa região Mas Ali Na parte De baixo Do chiqueirinho Também Pronto O chicote Ele tinha que sair Desse Desse furo Aqui Aquele do cabo Da bateria Que eu tinha Comentado Ele passava Por aqui Então Agora Eu acho que está Tudo pronto Para a gente Passar o assoalho Por baixo Obviamente Que vai ter que levantar Um pouquinho mais A carroceria Em algumas situações Bom Isso é uma gambiarra Da pesada Além do chicote Eu tinha esquecido O radiador Que ficava preso Embaixo do chiqueirinho Troquei Fui numa obra Aqui perto de casa Peguei um ferro De andame Mas mesmo assim Ele acabou cedendo Porque ele está Muito comprido Em relação ao Peso Que ele está Suportando ali Bom Em quatro pessoas Conseguimos Levantar A carroceria E puxar O chassi Ali para frente Tonela não tem imagem? Não Tanto a Bruna Quanto a Kátia Vetaram Que a gente filmasse E tivemos que acatar Obviamente Mas a partir Daquela situação Que estava apoiado Nos Dois perfis De metal A gente conseguiu Dar uma levantadinha Um pouco a mais Infelizmente Não foi o suficiente A rigidez do perfil Eles acabaram Envergando Se não tivesse envergado Teria facilitado Um pouco mais De qualquer forma A Bianca Improvisou De última hora Alguns Alguns tocos De um pinheiro Que a gente tinha Já cortados Que eram Nossos banquinhos De uma mesinha E Ficou bastante firme O apoio Da carroceria Que apesar de ser Uma A carroceria está suja Está cheia de terra Aqui embaixo Ela está Incrivelmente Extraordinariamente Íntegra Tá Mas isso daí Não é A gente não vai Mostrar os detalhes Agora Porque vai ter Muito Mais muito Trabalho Mesmo Aqui E a Bianca Vai vir para cá Agora Aqui eu tive que tirar De última hora A forração Do chiqueirinho Porque eu precisei Soltar os parafusos Também tinha esquecido Que a gente tinha Um radiador de óleo Tremenda bagunça Aqui no Em cima do assoalho Porque Ele acabou de sair E a gente vai passar A semana Provavelmente Organizando isso Aqui É onde eu Sempre reforço A ideia De que você Precisa escolher Com o máximo O máximo Critério O carro Que vai ser a sua cobaia Para fazer Uma reforma Uma geral Uma restauração Chame como você quiser Tá Porque aqui Como é a primeira vez Que foi separada A carroceria do chassi A gente tem ainda A pintura original E muito bem conservada Isso daí era um indício De que não entrava Nenhuma água Aí a borracha Que era essa daqui Ela estava com Uma perfeita vedação Aqui Isso já não é Verdade Nessa região aqui Aqui a gente já percebe Um pouquinho de ferrugem Superficial É verdade Mas já tinha Já estava começando Alguma coisa Aqui No perímetro Do assoalho Do lado Do motorista A situação Já não era Tão gloriosa Quanto da Caixa de ar Aqui já tinha Assim dado Alguma infiltração De fora Para dentro E a gente percebe Que pelo menos Até aqui Até a metade Tinha Tinha algum tipo De oxidação Que se a gente Não tratasse logo Ia perder Essa parte Do assoalho E não ia ter cola Que salvaria Aqui por outro lado Ele ainda está Perfeito Está com tinta Aqui eu queria Que a biaque Se aproximasse Aqui a borracha Ela desce Transversal E Ela não sobrepõe Essa daqui Só vem até aqui Dá para a gente Perceber um monte De terra Aqui Isso daqui Realmente Quando chovia Eu percebia Uma infiltração Alguma coisa Assim E provavelmente Essa borracha Pela própria idade Do carro Ela acabou Ela acabou encolhendo E criou Essa passagem Aqui Que favoreceu A entrada De água No soalho E aí A gente tem Esse princípio Vamos dizer assim De corrosão Obviamente Depois que tiver sido Feito todo o serviço As borrachas Vão ser trocadas Por nova Bianca Você como minha filha Me conhece melhor Do que ninguém Você sabe Que eu vou usar aqui Imagino É Tem quatro letras Sim Então é verdade A gente vai usar E não é pouca não A gente vai usar Muita cola Não vai ser provavelmente A cola de para-brisa Mas a gente vai Dar uma variada E vai usar A cola que melhor Se aplicar Para essa Para essa situação Bom De qualquer forma Está aí desmontado Ali está o O motor do Fuscat Que Quando a gente olha Assim Ele é um motor normal Como qualquer outro O radiador aqui Câmbio bastante sujo Provavelmente Alguém já vai falar Pô Tonela É a chance De você pintar Esse câmbio De De Cor de alumínio De fazer os filetezinhos Aí Que não sei o que Não Tonela Nós iremos É frizinhar Esse câmbio Sim Mas Tem muito serviço Aqui Com certeza Não vai ser É Não vai ser rápido Igual foi o jipe da Bianca Que foi uma coisa aí De Uns três meses Aqui com certeza Vai demorar Bastante Vai demorar Bem mais do que isso Mas Vocês vão acompanhar Todo Todo Todas as nossas Dificuldades Todos os desafios Que a gente vai enfrentar E O objetivo Dessa série Mais do que deixar O Fuscat Azerado Bonito E cheio de cola É provavelmente Incentivar você Que nunca fez isso Ou Muitas vezes Evitar que você Entre numa Numa empreitada Num serviço Que no final Você não vai ter Ou habilidade Ou know-how Ou A disposição De terminar E muitas vezes Na escolha Um pouco mais Criteriosa Do teu carro Para ser A cobaia Para ser o primeiro Vamos dizer A tua primeira reforma Você pode transformar O que seria Uma frustração Se você não souber Escolher Numa história De sucesso E é isso Que eu desejo Para vocês Que assistam O nosso canal Muito obrigado Por verem os nossos vídeos E até o próximo Não sei se vai ser A semana que vem Não sei se a gente Vai conseguir Antecipar mais Alguma coisa Mas com certeza Tudo que a gente Foi fazendo A Bianca vai Registrando Obrigado E até o próximo E até o próximo